Música 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 E vai dizer, out to me latica, mamana E, bani bora out to me, out to me latica Bani bora out to me, out to me latica Acho que a moça dura, gasolina se adora A pão se adora, eu te recorra Acho que a moça dura, gasolina se adora A pão se adora, eu te recorra E, bani bora out to me, out to me latica Arriba a ti e né, e doi me chanana Arriba a ti e né, e doi me chanana Acho que a moça dura, gasolina Acho que a moça dura, gasolina Mono Benz, o portal das novidades